Estádio vazio. Então, de onde vinha essa voz? Aí está, um torcedor praticamente solitário, chegou cedo e começou a apoiar. Na verdade, um aquecimento, porque no campo, nenhum jogador... Muito gás, pelo menos a minha parte, a parte do torcedor, não sei dos jogadores, né? A minha parte eu tenho muito gás. Eu faço isso porque eu amo esse time. É, não foi todo torcedor que chegou nesse pique, mas de uma coisa pode ter certeza. A confiança dos tricolores era uma só. Uns 2x0 aí, está bom demais. Quero ver a vitória do Leão hoje. Hoje vai, se Deus quiser, em nome de Jesus. Hoje, com o apoio da torcida aqui, vai dar tudo certo. 2x0 para o Fortaleza, se Deus quiser. Gol. Está faltando gol. Vamos fazer gol e nós saímos classificados. 2x0 hoje. Fazer gol. Essa era a palavra de ordem do Fortaleza diante do Floresta, para não correr risco de ficar fora de forma precoce do campeonato cearense. Claro que, sabendo dessa necessidade, o técnico Rogério Senne foi ousado na escalação. Aqui a gente pode observar apenas um volante e 5 jogadores com características ofensivas. Dodô, Edinho, Osvaldo, Ederson e Wellington Palmista. E não demorou muito para sair o primeiro gol. Aos 3 minutos, o Floresta vacilou e Ederson, esperto, aproveitou. Gol no comecinho. Para quem precisava muito do resultado positivo, a tranquilidade, né? Está tranquilo. Tem certeza? Vai dar certo. Vai ser tranquilo. Hoje, no mínimo, é 4x0 hoje. 4x0 o Leão. Vai dar certo. Hoje vai ser show de bola. Olha, sei não. Ai, nossa, que tristeza, né? Eles não imaginavam de forma alguma que, depois disso, faltou no futebol. Não fizemos um tempo que reconhecer que a gente não fez um grande jogo no dia de hoje. Floresta chegou bem. Felipe Alves habitou o que seria o empate. Foi só o começo de muito trabalho para o doleiro do Fortaleza. Fico muito feliz para poder contribuir. Quando eu cheguei aqui, um dos meus discursos foram que, independente de quem viesse a jogar, o Fortaleza está muito bem servido de goleiro. O Floresta queria pelo menos o empate para não depender de nenhum outro resultado. Rogério Senna, na volta para o segundo tempo, tirou Osvaldo e colocou o Derley para fortalecer a marcação. O Fortaleza chegou com perigo nesse chute do Dodô. Depois disso, começou a pressão do Floresta. E a tal da tranquilidade esperada pelo torcedor que colou, passou bem longe. Esperava mais um time mais para a frente. Vim do Fortaleza e espero tudo. Por quê? Time de emoção, hein, né? A emoção só não se transformou em raiva graças a Felipe Alves. Grande defesa no chute do Thalisson. Na saída de bola, o Fortaleza deixou a torcida em desespero. Toques errados. Criação, zero. Na noite de lua cheia, a bola do Fortaleza estava murcha. Já o Floresta, a foi. Uma escolha difícil para mim, porque o Felipe vinha machucado. Mas, como eu tinha falado para vocês, o Bueca jogaria a Copa do Nordeste, o Felipe o campeonato serense. Eu resolvi voltar com o Felipe. Na metade do segundo tempo, Rogério Senne colocou o gás novo. Promoveu a entrada de Marcinho. O veloz Marcinho deu uma aliviada na situação. No contra-ataque, deixou a marcação uma saudade e fez 2 a 0. Agora sim, tranquilidade. Tá tranquilo. Só que não. Aos 42... Os 13 difusos. Os 13-bitros. Deu uma aperreada, mas aí deu tudo certo. Mesmo com a derrota, o Floresta garantiu a vaga também, pois o Horizonte e Ferroviário não venceram. Para o tricolor, um alívio e tanto. O torcedor do Fortaleza passa sufoco, mas é bom demais. Acho que isso só fortalece o time para a gente chegar na final e ser campeão. No jogo em que Ederson e Marcinho marcaram, o gol mais importante foi de Felipe Alves. O Felipe Alves salvou o gol do Floresta, meus amigos!